Débora, pra que essa desconfiança toda em cima de mim? Que foi que eu te fiz? Eu que te pergunto, o que que foi que você fez? Ah, Débora, me desculpa, mas não dá, tá bom? Você tá cada dia mais insuportada. Gustavo, você não fala assim comigo, tá? Eu sou mulher grávida, poxa, olha aqui minha barriga. Tá, tá bom, desculpa, eu... Vem cá, me dá um beijo. Não, não chega perto, Gustavo. Eu vou pro meu quarto, eu quero ficar sozinha, tá? Débora... E você não ouse estocar e chegar perto do meu quarto. Débora, volta aqui, vamos... Canto o que brasileiro canta todo dia Ai, você acredita que justo hoje o Gustavo vai fazer uma surpresinha, sabe? Justo agora que ele não pode nem tocar em mim. Homem é tudo assim mesmo, minha filha sempre fora de sintonia. Sabia, eu achava que hoje era o dia perfeito pra engravidar de verdade, sabia? Ah, ah, pois não se esqueça, Débora, que você já engravidou de mentirinha, entendeu? Tá esperando a almofadinha, então sossega que é pra não dar bobeira. Não, não, eu sei, não vou fazer nada, não. Vou dar algum jeito de ficar o dia inter sozinha, né? Ah, eu também, também tô aqui sozinha, viu? Que é bom de fubá, foi tudo passear no shopping. Eu tô achando que eu vou pra lá também, né? Não tem nada melhor pra fazer. Não, Gustavo, que não ouse tocar em mim. Não precisa dizer isso, gente. Tem que dar uma escolha. Peraí, eu te ligo daqui a pouco. Um beijo, tchau. E aí, quer estar mais calmo? A gente pode conversar agora? Gustavo, eu não tenho nada pra falar com você. Ah, não? Débora, para com ele, você tá o dia inteiro aqui no quarto. Peraí, vamos fazer alguma coisa, sei lá. Você não quer ver um filme? Você quer ver um filminho? Você quer ir no cinema? Então tá, eu tava falando com a Yasminha, ela falou que todos os seus amiguinhos estão lá no shopping. Por que você não vai ver um cineminha com eles? Você não queria ver eles ontem? Vai ver eles hoje também. Você quer saber? Eu vou mesmo. Olha, eu tentei, eu juro que eu tentei, sabia? Mas você não dá o mínimo desconto. Quando você quiser parar de brigar, eu volto, tá? Então vai, vai, mas vai logo, mas vai, rápido. Ai, gente, ainda bem que ele foi de verdade, gente. Graças a Deus. Nossa! Vai viajar? Ai, que bom, porque esse é tiro férias de você. Sem gracinhas, Rita, por favor. Vamos logo para o meu novo palacete? Eu já te falei, eu não gosto dessa sua pressão. Eu não estou preocupado se você gosta ou não gosta da minha pressão. Lembre-se que você está em minhas mãos, Rita de Cássia. Eu não esqueci disso um só minuto, desde quando você anunciou o nosso noivado. Pois então, me desafie só para você ver. Rita, me fala logo. Você comprou ou não comprou o meu apartamento? Oi, Angelina, o trono não quis ver? Não, não. A gente está meio assim, a gente está meio em crise, sabe como é? Ah, então por isso que você está com essa carinha, né? Distante, preocupada. É, também. Não, mas... Aconteceram umas coisas aí ontem. Não sei. É, tinha que acontecer, né, Angelina? Você vai se meter num buraco daqueles e não quer ficar traumatizada. Você tem que ficar traumatizada mesmo. Foi um baita de um susto mesmo, isso. Mas não é só isso. É que o Pedro me contou umas coisas ontem que me deixaram meio confusa, eu não sei. E você vai me contar? Depois eu conto. Primeiro eu tenho que tirar umas coisas aí. Eu vou fazer isso agora mesmo. Vou dançar. Baixe o tom, Félix. Você não tem moral pra me exigir nada. Ah, é? E se eu estourar um escândalo lá na Europa sobre a sua filha bastarda, o que você acha? Faça como eu achar melhor. O quê? Você ficou maluca, Rita de Cássia? Deixa de brincadeiras, Rita de Cássia, vai? Se você ainda não comprou meu apartamento, me dê dinheiro para eu ir num hotel. Cinco estrelas, por favor. Porque Félix Rios não vai ficar na rua. Tá bom, Félix. Eu vou responder pra você. Eu comprei sim um apartamento. Ah, eu sabia que você ia ter juízo. Vamos logo pro meu palacete. Eu comprei esse apartamento aqui. Como é que é? Fui eu a compradora no leilão. A partir de agora, esse lugar aqui é meu. Quer dizer que você ia comprar... Você comprou o meu apartamento? Ah, então o nosso problema já está resolvido, Rita. O meu problema está. Você agora é um sem teto, Félix. Você está na rua. Gustavo, será que a gente pode conversar? Claro. Claro que sim. Pode falar. O Pedro ontem me contou uma coisa que me deixou meio confusa. Olha... Gustavo, eu preciso saber toda a verdade. Angelina, eu jamais quis mentir pra você. Que história é essa de você ter salvado a minha vida? Esperamos.